Eu quero que vocês pensem dessa forma, é algo que você nunca vai chegar lá no topo e que você está sempre nesse caminho, você está sempre buscando algo melhor, sempre uma nova possibilidade no espaço-tempo. E essa constante busca é o prazer do fotógrafo e do videomaker. Se você sente prazer nisso, você já tem tudo necessário para seguir essa vida. Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu, o Robson e o Caê Magalha estamos aqui experimentando, criando. Meu nome é Victor Yemini, eu sou fotógrafo, eu tenho uma câmera grande, eu tenho aqui o meu iPhone e o que mais tem aberto portas nesses últimos anos é fotografia de iPhone e gerar conteúdo diretamente com o iPhone. Tem algumas marcas que me chamam pra eu fazer stories pra eles nos eventos ou gerar conteúdo pro feed, pros destaques. E isso é o que mais tem aberto portas no mercado pra mim, exatamente porque é algo muito novo. Como fotógrafo, eu tenho uma competição muito, muito grande, muita gente tem câmera boa e eu tenho que ser muito bom em me posicionar pra me destacar entre essas pessoas. O iPhone, ou qualquer smartphone, na verdade, curiosamente, muito mais pessoas têm ele, porém, muito menos pessoas se posicionam como um profissional do smartphone, alguém que realmente consegue captar e editar de forma profissional e entregar no momento pra aquela marca pra ela publicar durante o evento, por exemplo. Então, nós nos juntamos aqui e a gente quer criar uma comunidade junto com vocês pra discutir, conversar, tudo que tá relacionado à geração de conteúdo, seja com equipamento profissional ou simplesmente com o seu smartphone. Eu queria falar aqui um pouco por que eu gosto tanto do smartphone, eu bato tanto nessa tecla. Eu vejo o iPhone ou qualquer smartphone muito bom hoje como um supercomputador. Ele tem todo o processo de criação de conteúdo. Você consegue, por exemplo, você já faz isso, abrir o Instagram e descer o seu feed e ficar inspirado. Você vê fotografias de outras pessoas, de pessoas que você admira, você fala Putz, também queria gerar esse conteúdo. A segunda parte é você descobrir como gerar aquele conteúdo. Então, essa pessoa foi numa exposição aqui em São Paulo, ou ela viajou pra outro país e tirou uma foto na frente da Torre Eiffel, que você sempre quis. Pelo celular você consegue pesquisar, descobrir como ir até aquele lugar, comprar uma passagem de ônibus, uma passagem de avião, ir até lá. Com o seu celular você consegue fazer a sua foto, editar a foto, compartilhar aquela foto e conversar com todo mundo, fechar cliente, mandar e-mail, receber e-mail. Então, é uma ferramenta realmente completa, do início ao fim da produção de conteúdo. Isso que eu acho mais espetacular. Além disso, ela cabe no seu bolso. Então, o computador, a câmera grande, tem inúmeras vantagens. Não quero aqui falar que uma câmera profissional é ruim, porque eu também tenho uma câmera profissional, também tenho um computador. Porém, tem um pouco de desconforto. Eu sinto que se eu faço a foto com a câmera grande, depois eu tenho que tirar aquele cartãozinho, tenho que pôr no computador, abrir o computador, tem que ter aqui um todo um setup. O meu setup favorito é só o celular. Eu descobri isso agora no fim de ano, que eu viajei pro Nordeste. Eu comprei um adaptador, que eu conseguia voar com o drone, pegar o cartãozinho dele e passar pro celular. Conseguia fazer as imagens do Capo Pro, passar pro celular. Conseguia fazer as fotos com a câmera grande e passar pro celular. E sentado na cadeira de praia, sem tomada, sem nada, eu conseguia ali editar todas as minhas fotos e compartilhar. Claro que tem suas limitações. No computador eu tenho muito mais opções de edição. Porém, no celular eu tenho o conforto de ter só essa telinha aqui. Quando eu quiser parar, eu só guardo. A bateria dura muito tempo. Eu conseguia compartilhar, fazer tudo por aqui. Por isso, eu sou tão apaixonado por essa ferramenta. E eu queria usar esse espaço aqui pra conversar com vocês. um pouco das minhas experiências pessoais. E também ouvir um pouco de vocês, o que pode ser feito pra gente descobrir novas formas de criar conteúdo. O que a gente tá buscando aqui não é criar uma regra que você vai ter que seguir pra gerar conteúdo. Inclusive, ao contrário disso, eu quero desconstruir todas as regras. Eu acredito que na arte não existe regras. Inclusive, as pessoas que mais se destacam são aquelas que descobriram como quebrar as regras e mesmo assim encaixar o trabalho dela no contexto atual. Você pode observar isso historicamente, né? Os pintores mais famosos, o Van Gogh ou o Picasso, são artistas que se destacaram porque criaram um novo método, um novo modo de comunicar aquela imagem. E na fotografia é a mesma coisa. Os fotógrafos que aprendem a comunicar algo de maneira nova, quebrando algumas regras que todo mundo segue, mas ele quebra, são pessoas que se destacam. O que eu quero deixar bem claro é que eu sou contra instituir regras e no dia que eu falar pra vocês alguma regra, que eu impor alguma regra, vocês não acreditam em mim. Vocês acreditam que não existe regra. E o que eu tô falando pra vocês é só uma experiência pessoal que funciona pra mim, mas não conto que pode funcionar pra vocês. E o que eu quero desmistificar aqui pra vocês é que não importa se você tem 10 anos de experiência, 50 anos de experiência, o trajeto do fotógrafo ou do videomaker não é um linear, você não tá sempre crescendo, é um caminho, uma montanha russa. Muitas vezes você tá se sentindo bem, você tá fazendo algo, fala, nossa, isso que eu tô fazendo é muito legal, de repente você olha praquilo e fala, nossa, isso que eu tô fazendo é muito ruim, de repente você fala, puta, é muito legal, de repente você fala, ah, pode ser que sim. E esse é o trajeto que você faz. Prova disso é que eu comecei a fotografar em 2012. Em 2012 eu comprei uma câmera, eu tinha um amigo que já era fotógrafo, eu tirava ali algumas dúvidas com ele, eu já sabia o básico do básico, que é ISO, diafragma, tempo de exposição, e só sabendo isso, eu já comecei a fotografar. Fiz uma viagem, levei minha câmera, fiz muita foto, passei todos os dias com a câmera embaixo do braço, fiz foto todo dia, tirei milhares e milhares de fotos, e recentemente olhando essas fotos, eu fui olhar, tinha foto ali que era muito, muito boa, e eu tinha zero conhecimento, tinha zero estudo, zero background, nunca tinha tido nenhum cliente, e tinham fotografias ali que, hoje, depois de 10 anos quase de fotografia, eu não teria feito. O estado de espírito que você está naquele dia, a sua curiosidade, a sua vontade de descobrir coisas novas, é uma das coisas mais importantes que tem. Então a melhor dica que eu posso dar pra vocês agora, nesse primeiro vídeo, pra você já sair daqui fazendo foto diferente, fazendo vídeo diferente, é o seguinte, a maioria das pessoas, a maioria quando compra uma câmera, quando compra um celular, quando está em viagem, eles fazem assim, vê alguma coisa bonita, a pessoa faz assim, ela destrava, aponta, tira, guarda e volta ao normal. Isso. É chato, é sem graça, fica tudo igual. Se você é alguém que quer criar imagem, seja foto, seja vídeo, faz o seguinte, assim que você ligar a câmera, você pode até fazer esse plano inicial, que pode ser que ele seja legal mesmo, só que pega e entra, descobre o que mais você pode fazer. Tira a primeira foto, olha pro resultado, e fala, o que eu quero mudar aqui? Só que esse falar o que eu quero mudar aqui, é algo que você sente, é uma mistura de córtex visual, com o que você gosta, com o que te dá prazer. Então você tira a foto, sente ela e fala, hum, quero chegar mais perto. Aí você tira novamente, hum, tá torto, você dá um passinho pra lá. Você tira novamente, e você tenta, e erra, e tenta, e erra. Se você aplicar isso no seu dia a dia, quando você fotografa, se você tentar mais algumas vezes, se você aprender a olhar pra ela, criticar, e correr atrás do resultado que você tá querendo, você consegue fazer, daquela foto, sem graça, inicial, em algo que capta muito mais o olhar. Com o tempo, você vai descobrindo o que você gosta, e aí você começa a errar menos, e acertar mais. Isso é bom e ruim, porque às vezes, quando você testava mais, você descobria coisas ali, que você hoje em dia não descobriria. Quero que vocês pensem dessa forma, é algo que você nunca vai chegar lá no topo, e que você está sempre nesse caminho, você está sempre buscando algo melhor, sempre uma nova possibilidade no espaço-tempo. E essa constante busca é o prazer, do fotógrafo e do videomaker, se você sente prazer nisso, você já tem tudo necessário pra seguir essa vida, porque não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é porque você sempre quis fazer audiovisual, o ingrediente secreto, é sentir esse prazer dentro de você. Então, se você tem esse prazer de criar, pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser design de joias, design de roupas, se você tem essa necessidade dentro de você, todo dia que você acorda, você pensa em criar algo, seja profissional, seja pessoal, se você tem essa vontade, você já tem o mais importante. Espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, é uma série de vídeos, nós vamos aqui comentar uns outros assuntos que nós separamos. O exercício que eu quero deixar pra vocês é, se você está vendo agora no início do dia, ou no fim do dia, não importa, se você não criou nada hoje ainda, tira o seu celular do bolso, e cria algo. Pode ter pouca luz, muita luz, pega ele, busca algo que você gosta, e conta uma história, tira uma foto, compartilha, comunica, pode ser do trabalho que você fez, fazendo design de roupas, ou fotografia. Fotografa, compartilha, mostra a sua arte. Essa eu acho que é a dica mais importante de todas, que eu poderia dar. Os outros vídeos agora, a gente vai falar sobre assuntos diversos, e experiências pessoais. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos postar vídeos assim, com uma certa frequência. Se você gostou, se você se interessou, comenta, dá um feedback, que a gente quer saber, o que vocês estão achando desse formato, é algo completamente novo, não conheço nada assim, se você já conhece algo assim, tem alguma sugestão, fala pra gente. Se você gostou, se inscreve, se não gostou, não se inscreve, não precisa nem voltar aqui mais. E é isso aí. Valeu, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri